Aí amiga, eu fico com uma dor de barriga, será que a professora vai deixar eu sair pra ir no banheiro? Nossa senhora, tá dormindo, cara, eu vou pedir ela. Ué, saconça, pede logo, você vai ficar com o quê? Com dor de barriga aí? Fala assim, professora, eu quero ir no banheiro, pede ela. Que burro, dá zero pra ele. Por que que você não pede, então? Pede logo, você vai ficar aí com dor de barriga aí? Vai ficar com dor de barriga? Se você já tava lá no banheiro há muito tempo, pede logo, pede logo, pede ela. Quer que eu peguei pra você? É mesmo, né? Eu vou pedir, porque eu tô com dor de barriga, tô doendo muito. A minha barriguinha tá doendo pra caramba, eu vou pedir pra professora. Ó, prof! Oi? Você me deixa aí no banheiro. É o quê? Quem é que tá me atrapalhando já, que não é bem nem começam as aulas? Foi quem que me chamou? Ah, foi você, né? Foi eu? Então tá, fala. Quer ir no banheiro? Mas já? Ó, tem dever pra fazer, tá? Não demore lá no banheiro, tá ouvindo, né? Eu vou passar aqui pra vocês as contas todinha da semana. Pode vir fazendo, não fica passeando no pátio, não. E agora? Ferrou. Não tem papelão, o que que eu vou limpar? Um jeito vai ser. Um jeito vai ser com essa mochila. Vou limpar a parte de dentro que não vai dar pra ver. Tá fedendo isso. Não tem jeito. Vou se virar pra sala. Não tem jeito? Cheguei, voltei. Que gay esse? Que mal a tingão é esse, cara? Ó, prof. Esse negócio tá fedendo aqui. Tem alguma coisa fedendo aqui. Nossa senhora, eu acho que eu vou desmaiar. Tá doido, cara? Foi tu, não foi? Foi tu que pediu na merda, né? Foi tu, hein? Que eu tô vendo, hein? Foi eu, que é o zói. É o zói que foi. Quer ver se foi eu? Aqui, eu vou despregar essa sandália aqui na tua cara. Ver se foi eu. Ver se foi eu. Foi eu, não. Olha a minha sandália como tá limpa. Não foi eu, seu filho da mãe. Gente, até aqui tá chegando essa caatinga, hein? Vamos logo. O que que aconteceu? Fala aí. Alguém fala. Ficou nas calças. Foi. Pode falar. Fala. Alguém pisou na merda. Hã? Alguém pisou na merda? Ou fez cocô sem querer nas calças? Fala logo. Porque vocês tem que falar. Porque tá insuportável isso aqui. Até eu agora tô sentindo. Vamos lá. Intervalo. Eu vou dar dez minutinhos pra todo mundo sair da sala. Pra gente abrir essa janela. Não caixa o pedouro. Quem fez alguma coisa, vá pro banheiro, gente. Pode ir pro banheiro, tá bom? Pode ir pro banheiro. Limpa a sandália se alguém pisou na merda. Mostra. Tá? Pode ir pro banheiro. Dez minutos pra vocês, tá? Não quero demorar. Vocês tão me ouvindo, né? Vai logo. Vai, vai. Eu vou, prof. Mas eu tenho certeza que não foi eu. Foi aquela ali. Porca ali. Que a gatinha tá vindo dali. Tá? Eu vou. Mas eu vou dar um rolê no pátio. Ver as gatinhas. Chegar tipo, como? Dando os beijoquinhas nelas. Tô indo, prof. Vai deixar com mais. Dez minutinhos. Caraca, amiga. Foi eu que traguei pra... Ela é meu caseiro. Foi eu sim. Caguei sim. Caraca, Francisca. Você cagou na roupa. Você é louca, mulher. Você deve estar podre, então. Tá doido. Tá maluca? Tá maluca? Eu não caguei na roupa, não. Você é louca. É. Pensar que bem antes que fosse, né? Porque roupa e mochila, eu acho que dá no mesmo. Mas a roupa eu consegui limpar. Mas eu não caguei na roupa, não. Eu sou a retardada. Eu caguei foi na mochila. Quer dizer, na mochila não. Eu caguei foi e limpei com a mochila. E a mochila tá lá dentro ainda, no maior fedosão. Com a profe lá dentro. E agora? O que eu faço? Caraca, doida. Você é louca? Tá lá dentro ainda? E agora? O que vamos fazer? Pra pegar? Ah, tá. Tive uma ideia. Ó. Mas você vai ficar me devendo essa, hein? Deixa comigo, que eu vou lá resolver isso. Ó, profe, eu preciso pegar a mochila. Porque eu tô precisando dela. Pegar a mochila? Mas eu mandei vocês só pro banheiro. Não é pra pegar a mochila, não. Pra que você quer mochila? Não, profe. É que eu tô naqueles dias. Aí eu tô precisando pegar a mochila, né? Porque tem coisa ali que eu vou precisar usar, né? Pra mim. Você sabe, né? É coisa de gulé, né? Entendeu, profe? Ah, tá. Pode pegar. Tá, obrigada. Essa mochila, tá? Mas você me deve 10 contas, hein? Quero nem saber. Toma, lava essa mão disso aí. Ai, amiga, você salvou minha vida. Tá fedendo. Vou lavar essa merda aqui. Ai, tá aqui. A Zé Catinga aí. Tá fedendo, hein? Sabia que era vocês duas saindo do banheiro. Porca. Quem é essa Zé Catinguda? Você vai ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.